Faz tempo que esperei esse momento, trabalhando para a vida melhorar Eu já cansei de tanto sofrimento, de ver a velha panelinha governar Chegou a vez da nossa gente, a Bahia é diferente, é com Wagner que a gente chega lá Agora eu sei que dá, eu sei que pode ser, com Wagner em rua governando pra você Agora eu sei que dá, eu sei que pode ser, com Wagner em rua governando pra você Chega mais pra fazer, valer mais a nossa voz, com Wagner em rua vamos ter, na Bahia de todos nós Chega mais pra fazer, valer mais a nossa voz, com Wagner em rua vamos ter, na Bahia de todos nós Chega mais pra fazer, valer mais a nossa voz, com Wagner em rua